E a advocacia sergipana está de luto. Morre o ex-presidente da UAB Sergipe, Osmário Vila Nova de Carvalho. Ele foi um corajoso defensor da lei e um advogado apaixonado pela ideia de um Brasil melhor. Considerado um dos maiores juristas de Sergipe, Osmário faleceu aos 80 anos esta manhã em casa, sob os cuidados da família. Ele estava acamado desde o início do ano e uma infecção urinária agravou o quadro de saúde dele nas últimas semanas. Deus levou ele para a eternidade. Porque era um descanso, porque a pessoa lusta e sabendo que é irreversível a situação, não é? Então, foi tranquilo, não tinha reclamação. É a coisa normal da vida. A gente nasce, cresce e morre. Osmário formou-se aos 22 anos pela Escola de Direito da Bahia, mas fez carreira em Sergipe. Tornou-se referência da área jurídica, principalmente no direito civil. Na década de 70, foi presidente da UAB Seccional Sergipe. O doutor Osmário foi advogado das grandes empresas de Sergipe. Foi advogado a vida toda do Grupo Franco, que era o maior grupo de Sergipe naquela época, em que ele começou a advogar. Era um talento, realmente, a advocacia sergipana. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma pessoa que tinha, realmente, uma personalidade muito forte e que, realmente, era um grande profissional do direito. O legado que Osmário Vila Nova deixa para as novas gerações, não apenas para os seus familiares, não apenas para os seus sobrinhos, que, como eu, optaram também pela área jurídica, é uma herança moral e morredora. Então, vamos lá.